O presidente da APROSOJA, Piauí, Alzir Neto, destaca municípios piauienses entre os 100 maiores produtores de soja no país. Alzir Neto também assegura que a produção de grãos é suporte fundamental para o avanço da pecuária e da agroindústria no sul do estado. O presidente da APROSOJA, Piauí, destaca a importância de municípios do estado na produção nacional de soja. Mais uma vez mostrando a consolidação da agricultura do estado e o potencial que os nossos municípios do sul têm dado para o agronegócio. Os números são muito robustos. Você tem aí a produção da Baixa Grande do Ribeiro, que é a 25ª cidade no ranking geral. Está entre os 25, quase 800 mil toneladas. Esse ano deve passar das 800 mil toneladas. Uma referência interessante, Ribeiro Gonçalves, que é também um município muito próximo, até da própria... Foi da onde surgiu o Baixa Grande do Ribeiro. Então, concentra ali também a terceira colocação e a própria Urussuí, também o município vizinho. Então, você vê que existe realmente esse movimento do sudoeste, essa adequação geográfica, seguindo o Parnaíba ali, margeando o rio Parnaíba, o próprio estado do Maranhão. É a pujança do estado, são as serras mais robustas que nós temos, com maior potencial. Então, assim, é confirmando todas essas informações e trazendo aí também a felicidade da gente também, já estar projetando um crescimento possível nessa região aí, próximo de dois dígitos para esse ano. Nós começamos a verticalizar a produção. Então, a produtividade que há 10, 15, 20 anos atrás era 30 sacas, hoje já chega a 60 sacas. E temos produtores já de ponta produzindo acima de 70, acima de 75 áreas, aí já não áreas comerciais, mas talhões que produzem acima de 80, 82 sacas. Então, isso tudo é um investimento, é o próprio envelhecimento, né? Que a terra, ela, quanto mais envelhecida, quanto maior a fertilidade, quanto mais a rotação de cultura, as práticas agronômicas de integração que permeiam isso daí, ajudam a termos esses tetos de produtividade alinhado também com toda a biotecnologia que é envolvida, desde a semente aos defensivos agrícolas. O próximo passo agora é aproveitar a safra de grãos do Piauí em atividades integradas com a pecuária. E o frigorífico em Ribeiro Gonçalves é meta usada, mas real. É, é uma planta em Ribeiro Gonçalves, o município de Ribeiro Gonçalves, e ela traz para a gente uma enorme felicidade porque é o casamento em dissociagem, é a agricultura com a pecuária coexistindo, rentabilizando, tornando mais eficiente o nosso solo. O próprio conceito que hoje a gente fala bastante da sustentabilidade, a sustentabilidade é isso, é no mesmo hectare de terra produzir-se 60, 70, 80 sacas de braquiara e você produzir ali 450, 500 quilos de proteína animal. A grande tendência da pecuária é inclusive otimizar na entre safra. Então eu vejo como esse movimento que está acontecendo desse frigorífico de Ribeiro Gonçalves, fantástica, um frigorífico multimodal, um frigorífico que vai abater caprino, ovino, suíno e bovino. Então isso traz realmente, além da geração de emprego e renda, um movimento fantástico.